Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lidyan. Hoje vou ensinar pra vocês o passo a passo desse laço. Olha só! Nas chuvas de pérola, coloquei as pérolas de 4, de 6 e de 8 milímetros. E ficou assim o resultado. Amém! E vamos para o passo a passo. Para a base, o gabarito de 10 centímetros. E uma vez, com 55 centímetros, fita número 9, 11 centímetros, também para a base. E para o laço, já deixei um lado do laço pronto, que são iguais. Fita número 9 são duas vezes. Com 10 centímetros, duas. Com 9 centímetros, também fita número 9, e duas vezes, com 11 centímetros. Vou iniciar com a base. Cruzado e atrás vai ser reto. Nesse laço, coloquei o pedaço com 11 centímetros na parte de cima da base. Porém, esse vou colocar ao contrário, vou colocar na parte de baixo. Deixar certinho. Deixar certinho aqui. E aqui também. Vou alinhavar. Iniciando na parte de cima. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito pontos no total. Os pontos dos lados são maiores. Doam as outras com a linha, antes de arrematar. E arremato. Reservo depois, é que corto as pontas. O pedaço com 11 centímetros. Marco o centro. Com 10 centímetros. Também selo o centro. E com 9 centímetros, não precisa selar o centro. Umas fitas. Coloco o bico de pato. Pego o pedaço com 10 centímetros. Vou trazer essa fita até o centro, que é a marcação. Sempre deixando as fitas certinhas. Pra quando for alinhavar, pegar todas as fitas. Umas fitas. E agora, vou centralizar. E deixo um centímetro. Um. O segundo ponto. Pego a fita do centro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Os pontos do centro. São mais largos. Deixo certo. E venho com a agulha. E passo pelo centro. Do alinhavo. Pra ficar bem reforçado. Olha só como ficou. Para unir, vou unir com a agulha, passando de uma peça para a outra. A Legacy. Vamos. Faço isso umas seis vezes, passando com a agulha de uma peça para outra, que fica bem reforçado. Um, as duas peças, passo com a linha, dando essas voltas e arremato. Vou cortar, corto arredondado e dou uma puxadinha. Vou cortar mais um pouquinho. Vou seguindo o mesmo corte, mais ou menos um centímetro. A base, você vai escolher se quer o pedaço com 11 centímetros na parte de cima ou na parte de baixo. Escolhe qual você mais gostou, a base. E para fazer o acabamento, corto oito centímetros, fita número nove, tiro cerca de meio centímetro, dou uma selada, Dobro e selo E alinhavo Vou passando pelo centro. Prendo o bico de pato na fita. E vou dobrar meio centímetro e pego a linha de nylon. E alinhavo, e não corto depois que alinhavo. Vou aproveitar a linha para fazer as chuvas de pérola. Vou brincar com os tamanhos das pérolas, usando as pérolas de quatro, de seis e de oito milímetros. Que fica bem diferente as chuvas de pérola. Não se preocupe com o alinhavo, pois vou colocar as chuvas de pérola em cima do alinhavo, para não ficar visível. Aqui estão os três tamanhos. E vou intercalando os tamanhos. Vendo que eu acho que fica menor, coloco três de quatro. E quando eu for usar as pérolas de oito milímetros, coloco uma de oito e uma de quatro. Vou usar as de oito e uma de quatro. Já finalizei as chuvas de pérolas. Já só. E vamos fazer o arremate. Bem no cantinho, venho com a agulha, passo com a agulha por dentro da linha de nalho. Faço isso de três a quatro vezes. Mais uma vez. Para ficar bem reforçado e não correr o risco de soltar. E olha só o resultado. Até o próximo vídeo.